Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Brincando e Aprendendo com Liz. Estamos apresentando mais um Hashtag Seriado. E se você gostar do nosso conteúdo, não esqueça de nos deixar o seu like. Caso ainda não seja um dos nossos inscritos, aproveite agora para fazer a sua inscrição. E não esqueça de ativar o sininho para ser notificado dos nossos próximos vídeos. Então, vamos lá? Vamos lá? Tchau, tchau. 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 E aí Olá pessoal, no Hashtag Costurando de hoje, vamos costurar o molde que aprendemos no vídeo anterior. Que se trata de um macacão justo, corpo inteiro, para nossa Barbie Mulher Gato, certo? Também iremos confeccionar dois tipos de máscaras, o colar de ouro e os cintos. Por isso, o vídeo ficou um pouquinho maior do que desejávamos. Mas, vamos lá, né? O tecido que vamos usar é um tecido de malha, que deve esticar em ambas as direções, tanto assim, como assim, certo? Então, você vai começar dobrando o seu tecido em duas partes, assim, a dobra para cima e a parte aberta para baixo. E vai pegar o seu molde assim mesmo e vai prender ele no tecido, certo? E desenhar aqui, aí, em toda a volta e recortar, tá bom? Aí, nós vamos ter isso aqui, ó. Tá vendo? Ó, todo recortado. Ele vai ficar em dois pedaços, assim, ó. Tá vendo? Isso aqui é o avesso. O lado direito é o outro lado. Aqui no meio, eu desenhei o decote. Mas, não recortei. Tá vendo? Esse aqui é o lado da frente e esse aqui é o lado das costas. Esse risco aqui é pra boneca poder vestir o macacão, tá certo? E o decote aqui na frente é a beleza do macacão, tá bom? Então, a gente vai começar costurando esse acabamento aqui. E pra isso, a gente vai precisar de TNT. Então, você vai colocar o TNT no lado correto do tecido. Vai prender ele aqui, ó, pra que não saia do lugar. E vai costurar exatamente na linha do desenho aqui. Nessa abertura aqui, você vai dar a volta nesse desenho, tá? Essa parte do meio desenhada vai servir de guia pra gente cortar com a tesoura. Então, a gente precisa costurar aqui, ó, em volta dessa linha até aqui. E continuar o processo em cima da linha, tá bom? Aqui na máquina, a gente vai usar o ponto reto número 1. Eu não vou começar do finalzinho, eu vou começar daqui, ó, da metade do desenho das costas. Bem do ladinho, tá vendo, ó? Vou descer com a agulha. Ponto reto número 1 e vou começar a desenhar e dar a volta e terminar aqui. Ponto reto número 1 e vou começar a desenhar e dar a volta e terminar aqui. Aqui, minha gente, como a gente costurou, aqui atrás vai ver melhor. Tá vendo como ficou o nosso desenho? Parecendo com uma espatulazinha, né? Pronto, é isso mesmo que tem que ser. Vamos tirar os alfinetes. Se você achar melhor, esse lado tá ruim pra gente enxergar, a gente pode cortar por aqui, ó, pelo lado do TNT, certo? Então, a gente dobra assim, faz um furinho com tecido e tudo, certo? E, ó, cuidado com as mangas pra não cortar. Aí, eu vou, desço a minha costura aqui, ó, desço, dá umas picotadinhas aqui que é pra ele soltar bem aqui. Aí, aqui, a gente vem e vai cortando bem próximo da nossa costura. E, ó, desço a minha costura. Agora, a gente vai passar o nosso TNT pra esse lado de cá, que é o lado avesso, né? Então, eu passo todo o TNT pelo buraco, assim, ó. Tá vendo? Aí, aqui, ó, é o lado correto. Vamos alinhavar, que é pra poder a gente fazer uma costura de pés ponto aqui, tá? Aí, aqui, ó, a parte da frente. Eu vou começar alinhavando aqui pela parte da frente. E aí, ó, a parte da frente. E aí, ó, a parte da frente. E aí, ó, a parte da frente. Tchau, tchau Agora a gente vai fazer a costura de pés ponto aqui, ponto reto número 2 na máquina Aqui na máquina eu vou fazer do mesmo jeito, eu vou começar na metade do caminho aqui, ó, tá? E vou costurar bem devagarinho pra fazer uma costura de pés ponto bem bonita aqui Música Pronto, minha gente Ó, aqui atrás é que a gente vê melhor, tá vendo? Eu vou tirar agora o alinhavo Música Vamos cortar o excesso de TNT aqui, ó Aqui nos punhos, se você não quiser colocar nada, não tem problema nenhum Se você dobrar, vai encolher um pouco mais aqui, tá? Nós vamos colocar punhos aqui na nossa roupinha E vamos tirar dessas dobrinhas aqui, ó, do próprio tecido que eu peguei pra usar, tá bom? Música Então, a gente vem aqui, ó, pelo avesso Vamos costurar assim Que depois de costurado ele vai ficar assim Tá bom? Eu vou prender com o alfinete pra ficar mais fácil, não sair do lugar, né? Música Aí, aqui, vou usar o ponto reto número um, tá? Música Bom, lembrando que essa costura, ela é opcional, tá? Eu vou cortar aqui, ó, os lados E aqui, né? Pra tirar o excesso E vai ficar assim, ó Agora, vamos fechar o nosso macacão, tá? Pra gente não ficar estressado na hora da costura Certo? Eu vou fechar o macacão aqui pelo avesso E vou prender com alfinetes E vai ficar assim Vamos costurar esse lado e depois a gente repete o mesmo processo para o outro lado. Aqui na máquina vamos usar o ponto de zigue-zague, mas você também pode usar o ponto reto, tá? Mas assim, né? Essa costura, por ser um tecido elástico, o correto é a gente usar zigue-zague, tá, minha gente? Infelizmente, não tem outra alternativa. Se inscreva no canal. 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 Pra botar de volta só Jesus na cala. Olha direitinho pra ver. Se achar que deve passar mais uma costura, passa mais uma costura, tá? A minha parece que tá bem. Então, vou tirar do avesso. Aí, eu vou começar tirando do avesso as mangas, que é o mais fácil que tem de tirar aqui do avesso. Só toma cuidado pra não rasgar o seu tecido, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto. E quem vai vestir essa fantasia de mulher gato é a nossa Barbie Angélica, o Andy. Aqui a parte da frente. Gente, essa roupa vai ficar extremamente apertada, tá? Se não fosse assim, não ficaria bonito. Se sua malha for mais elástica ainda, melhor vai ser pra você vestir na sua Barbie, certo? Aqui eu tô aproveitando o tecido, né? Então, eu tenho que me virar nos 30 com o que tenho. Tá bom? Ó. Aí, aqui, ó. Nós vamos passar os bracinhos dela. Pra passar os bracinhos, a gente precisa proteger as mãozinhas. Então, eu vou passar os bracinhos dela. Aqui a gente não vai colocar a colchete, tá? Minha gente, aqui a gente vai dar só um pontinho, certo? Se quiser também, não é obrigatório não, tá? Minha gente, aqui a gente vai dar só um pontinho. Minha gente, aqui a gente vai dar só um pontinho. Gran 삼 vertebra, meuな' não é tranquilo. Minha gente, aqui a gente vai aqui. Back inter MIL. Minha gente, isso vai passar por lá. Minha gente, aqui embaixo. Minha gente, aqui dentro. Minha gente vai passar os bracinhos da gente. Minha gente vai vir aqui, Kim. Minha gente vai vir em você. Minha gente vai vir aqui. Minha gente vai vir aqui longe. Aí aqui a gente decide se a gente quer colocar uma máscara nela Ou se quer colocar uma máscara de roxo inteiro Então pessoal, pra fazermos a máscara da mulher gato Aquela da cabeça inteira A gente vai precisar de uma Barbie Que tenha o cabelo mais organizadinho que você tiver aí, tá? Essa aqui tá ótima, ela vai usar a máscara E uma bolsinha dessa de compras de mercado Essas que não tem emenda aqui no fundo, tá vendo? Então a gente vai proteger a nossa Barbie É lógico Cuidado, essa aqui tem um buraquinho aqui pra não... Pra sua Barbie não ficar desprotegida aqui, tá? Então você protege a Barbie O rosto dela deixa bem à vontade E com uma ligazinha você vai e prende esse plástico na cabeça dela aqui, tá? Agora aqui eu vou usar cola extra forte E vamos usar pedaços de lenço de papel, tá? Eu vou agora passar cola Com a ajuda de um pincel aqui, ó Na cabeça da minha boneca E aí E aí Tchau, tchau. Percebam que a minha cola tá um pouco mole, aqui eu botei um pouquinho d'água aqui pra fazer essa segunda camada, tá? Fica mais fácil, porque a cola nó fixa, ela é muito grossa, aí acaba não aderindo muito bem ao nosso papel. Vamos botar a segunda camada aqui, ó, do mesmo jeito, vamos colocar aqui no busto dela. Tchau. 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 Vamos passar mais uma camada e vamos deixar secar agora. Tchau. Pronto, vamos deixar agora secar, certo? Se você quiser já colocar as orelhinhas aqui, eu não aconselho não, mas já pode colocar a sua orelhinha aqui. É só colar papel e cobrir com papietagem também, tá? Mas a gente não vai fazer isso agora não. Vamos deixar secar essa primeira camada e depois a gente vê o que é que vai fazer mais pra frente. Então, pessoal, a nossa máscara está devidamente seca, agora eu vou pegar um lápis e vou fazer o desenho de como eu quero essa máscara. Essa é uma máscara de rosto inteiro que eu gostaria de colocar em duas cores, tá? Então, eu vou fazer assim, ó, vou começar aqui mais ou menos na região do ouvido dela, certo? Eu vou começar dividindo a cabeça dela aqui. Agora aqui nas maçãs do rosto é que a gente vai... Aí eu venho aqui, ó, aí aqui é o nariz dela, né? Então, a gente vai fazer mais ou menos assim. Temos que tentar fazer igual, do mesmo jeito do outro lado. Dá um certo trabalho. Se você errar, você passa a borracha. Vai ficar mais ou menos assim, né? Aqui a impressão que a gente tem é que tá um pouco troncho. Aí aqui a gente faz o desenho do olho dela pegando um pouco da sobrancelha. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Tá? Aí aqui, como a gente já dividiu... Um pouquinho troncho, mas a gente já dividiu aqui, né? Aí a gente vai ter o lugarzinho das orelhas que vão ficar exatamente aqui assim, ó. Mais ou menos, tá bom? Então, aí aqui atrás, pra não atrapalhar no cabelo dela, aí nem a gente ter dificuldade pra vestir isso aqui, calçar isso aqui na boneca. Dá uma certa aberturazinha aqui, por causa do cabelo dela, né? Que a nossa mulher gata tem cabelo, tá? Ela não é careca, não. Tá bom? Então, feito isso, agora a gente vai remover a máscara da nossa Barbie, tá? Eu vou cortar o elástico aqui com cuidado, pra gente não cortar o cabelo dela. Uma partezinha aqui que rasgou, tá vendo? Mas isso aí a gente resolve, a gente cola depois de novo com cola, tá? Por hora, eu vou colar com fita crepe. Mas deixa eu recortar logo aqui o que eu quero recortar, tá bom? Então, vou recortar aqui bem próximo. Quando pintar, nem vai aparecer esse remendozinho aqui, tá? Então, pra gente abrir o buraco da cavidade do olho, a gente vai usar um furador de um furo só, tá? De papel, furador de papel, de um furo só. Aí você vem aqui, ó, vamos furar o meio do nosso desenho. Tá bom? E agora a gente vai cortando devagarinho aqui, dentro do desenho do olho, tá? E agora a gente vai cortando. E agora a gente vai cortando. Pronto. Aí vamos provar na nossa boneca. Né? A gente fez o capacete pra essa boneca aqui, né? Essa máscara capacete. Aí a gente vai colocar nela assim, ó. Onde estiver devidamente pintada e colorida. Tá vendo? Ó. Ó, como ficou o cabelo dela aqui atrás. Vai ficar legal, né? Então, agora a gente vai pintar o nosso, a nossa máscara. Aí aqui é lógico, né? Que a gente não vai pintar na cabeça da boneca, né? Vou tirar a máscara e vou usar o próprio plástico que sobrou aqui, ó. Com um pedacinho de guardanapo, né? De papel toalha. Eu vou forjar uma bolinha aqui. Pra gente encaixar aqui dentro. Vai ficar um pouco estranho, mas... Aqui, ó. Dá pra eu pendurar pra ele secar, tá bom? Enquanto vai secando. Então, aí, eu tenho aqui alguns esmaltes. Eu tenho esmalte branco perolado, esmalte branco e esmalte preto. Eu acho que essa máscara deveria ser... É... Pretinho aqui na frente e perolado aqui atrás. Pra não ficar tão escuro. Aí seria uma gata que as orelhas seriam brancas. Seria uma gata branca, né? Ou a gente pode pintar tudo perolado pra uma gata totalmente branca. Ou a gente pode pintar tudo preto, né? Ou grafite pra uma gata totalmente preta. Certo? Se eu vou pintar essa daqui, metade perolado, metade branca. Aliás, metade preto, metade branca. Então... E aí E aí Se inscreva no canal. Eu vou colocar duas cores nessa máscara aqui, porque tanto dá pra eu usar na mulher gato com a roupa branca, como a mulher gato com a roupa preta, a mulher gato com a roupa cinza também. Uma máscara que vai servir pras três cores de macacão. Aí a gente deixa secar esse lado pra dar uma segunda demão, enquanto isso a gente vai pintar o outro lado. Aí aqui eu tenho o esmalte branco e tenho o esmalte perolado. Eu achei o branco perolado mais bonito, tá? Dá pra usar o branco? Dá pra usar o branco, mas achei o perolado muito mais bonito que esse branco aqui, ó. Tá bom? Eu vou botar o perolado, porque ele não se destaca tanto. Quando seca, deixa um efeito muito bonito aqui na cabeça dela. Então, eu vou botar o branco. Pronto. Vamos deixar secar e qualquer coisa a gente passa uma segunda demão aqui na nossa pintura, tá? Aí você, ó, por aqui mesmo você pendura e deixa secando. Pra fazer as orelhas, a gente vai precisar de um pedacinho de EVA preto, né? Se você quiser orelhinhas pretas. Ou EVA branco se você quiser orelhinhas brancas, tá? Como a minha gata vai ser bem escura, então eu vou fazer com orelhinhas pretas. Aí você vem aqui, ó, depois que você corta os triângulos, aí você vem aqui e dá um formatozinho de folhinha pra ele assim, ó. Tá? Um triângulozinho meio arredondadinho, desse jeito. Que é pra sua gata não ficar com a orelha tão triangular, né? Aqui a gente vai amassar bem, porque a gente vai pregar ela assim, ó. No capacetezinho dela. Na máscara dela, né? A máscara de cabeça inteira aqui, ó. Vai pregar assim, tá bom? Então a mesma coisa a gente vai fazer pra isso aqui, ó. Então, pessoal, a nossa máscara tá aqui seca. Eu vou tirar aqui do plástico, tá? E vamos colar as nossas orelhinhas aqui, ó. Tá? Na nossa máscara, tá bom? Aí a gente coloca a máscara na cabeça da boneca, certo? E pra fazer a colagem da orelhinha dela, a gente vai usar cola de contato. Ou aquela famosa cola de sapateiro, tá? Então você vem, passa bem pouquinho aqui, ó. Amassa a sua orelhinha. E aí E aí E aí E aí E aí Espera secar bem e sua máscara tá pronta Aí se você não quiser que a orelhinha dela fique assim com esse pretume todo Aí você vem, né? Eu vou pegar o pé do lado mesmo Vou pegar aqui o fundo de um pincel e vou dar umas gotinhas ali pra dar uma quebradinha no preto aqui da orelha, tá? Aqui, ó Você vem com a mão mesmo assim, ó Que isso é esmalte, né? Aí ela espalha um pouquinho, aí vai dar um certo brilho dentro da orelha dela, tá? Esse aqui quase não apareceu, eu vou tentar o esmalte branco Pronto E a máscara de cabeça inteira da nossa Barbie tá pronta Eu vou colocar aqui nela a máscara de cabeça inteira, tá? Minha gente Eu ajeito o penteado dela A nossa máscara que a gente acabou de fazer e colocamos nela A gente vai colocar assim, ó, com o cabelo solto Porque a gente quer que o cabelo dela dê um certo efeito aqui na roupa de mulher gato dela, tá? Então, pessoal, pra gente fazer o colar da nossa mulher gato A gente vai precisar de um pijantinho Eu achei esse aqui muito fofinho Faz lembrar aquele chucalhozinho que a gente costuma colocar no pescoço do gatinho, né? Mas é só uma bolinha com alça E tenho aqui, ó, bolinhas douradas e dourados também Aqui é bolinha, aqui é canudinho Eu vou precisar de uma linha na cor amarela, né? Pra combinar com o dourado E uma agulha finíssima pra passar pelo buraquinho dessas bolinhas, tá? Então, eu venho aqui, ó, primeiramente eu vou dar um nó aqui na ponta Pra que as minhas bolinhas não saiam direto, né? Eu vou contar dez bolinhas Pronto, tem dez aqui Aí, agora eu vou colocar dois desse aqui Vou contar mais dez bolinhas Pronto Aí, aqui, a gente vai fazer o seguinte A gente vai colocar um compridinho desse Uma bolinha Outro compridinho Outra bolinha Puxa o calho Bolinha Puxa o calho Puxa o calho Puxa o calho Pra concluirmos o nosso colar E ele possa entrar pelo pescoço da nossa boneca Sem a gente precisar colocar prendedor aqui A gente vai colocar aqui Mais dois coisinhas desse E mais dez bolinhas, tá? Eu vou colocar um Porque eu acho que acabou esse outro Vou contar dez bolinhas e coloco o outro na outra ponta No final Puxa o calho E aí Se inscreva. O colarzinho tá pronto. Agora é só a gente provar na nossa mulher gata. Então, aqui a gente põe o colarzinho que a gente fez, né? Acabamos de fazer, vamos colocar o colarzinho aqui nela. Se a gente não quiser que ele caia pra todos os lados do corpo dela aqui, a gente pode prender o colarzinho aqui também com um pontinho bem sutil, tá? Então, pessoal, pra gente poder fazer o cinto da nossa mulher gato, a gente vai precisar de uma medidazinha com aproximadamente um centímetro de diâmetro, tá? Então, aqui eu tenho uma pontinha de uma canetinha, certo? Que mede exatamente isso que eu quero. Então, eu venho aqui num papelãozinho durinho, desenho o meu círculo. Recorto ele. Se a gente tivesse cortador de papel, isso, nesse diâmetro aqui, isso já resolveria a nossa vida, tá, minha gente? Mas, como a gente não tem o nosso furador de papel, as bolinhas são muito pequenininhas, então, a gente tem que improvisar, né? Então, aqui está o meu círculozinho, tá vendo? Aí, você olha pra ver se ele tá bem redondinho e coisa e tal. Aí, o que você vai fazer agora? Você vai pegar um pedacinho de napa dourada e vai desenhar seus círculos aqui atrás com lápis grafite mesmo, aqui, ó. Você vai desenhar quantos círculos você desejar. Bom, a gente vai precisar de pelo menos 15 bolinhas dessas, certo? Então, você vai fazer todas as suas bolinhas e vai recortar. Eu vou recortar uma aqui. Tá vendo como ficou minha bolinha? Então, aqui, eu já tenho um monte de bolinhas recortadas. Aí, com as bolinhas da gente já recortada, a gente vai precisar de uma agulha grossa. Uma agulha assim como essa, grossa. Um pedacinho de EVA pra ajudar a gente com um tapetinho, certo? E vamos furar todas as nossas bolinhas, tá? Eu vou furar aqui, ó, de um lado. Aí, passo a agulha até um certo ponto. E furo o outro lado na diagonal também. Todo mundo. Eu vou furar todo mundo pra eles ficarem assim. Tá vendo? É o furinho bem próximo da margem, tá, minha gente? Ó. Vamos fazer isso com todos. Então, pessoal. Furei todos, ó. Tá todos furados aqui. Agora, eu vou pegar aqui meus dois alicates. Eu tenho aqui dois alicates, né? E as minhas arruelinhas de quatro milímetros. Elas não são muito grandes, não, tá, minha gente? São pequenininhas mesmo. Vamos lá. Eu vou abrir aqui, ó. E agora, eu vou fechar. Como eu não vou conseguir pegar com a minha unha, Aí, eu venho aqui com esse outro alicate aqui, ó. Ele me ajuda a fechar o anelzinho. Eu vou fazer isso, ó. De dois em dois, tá? Vou juntar de dois em dois. Vou puxar o zoom mais pra vocês verem melhor. E agora, eu vou fazer isso. A gente vai juntar tudinho de dois em dois. Pronto, minha gente, ó. Já estamos aqui com todos os nossos parzinhos aqui. Agora, a gente vai juntar, né? Um no outro aqui, tá? Um no outro aqui. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Agora é só a gente provar na nossa Barbie Mulher Gata Aí temos o cinto que a gente fez pra ela Vou prender o colarzinho dela aqui Vamos ficar balançando e saindo do lugar E a gente vai pegar as botinhas originais da Barbie Certo? Essas daqui, ó Muito lindas por sinal Que é o que a gente vai usar no pezinho dela Aí você puxa bem Pra ele quando subir Não dá muita diferença, tá? E aqui está a nossa mulher gato E aqui está a nossa mulher gato Pra essa aqui A gente vai fazer um look bem diferenciado Ela já está com as botas dela aqui, ó São botas da Monster Hair, tá? Aquelas que a gente compra na China Dá certinho nessas bonecas Então, como ela não vai usar o capacete, né? A máscara que cobre o rosto inteiro A gente fez umas tiarinhas aqui, ó Com feltro, tá? Então Fizemos o trianglinho aqui, ó Dobramos Aqui a gente dobrou as pontinhas Passamos na cola Que é pra ele não ficar agarrando os cabelinhos dela, tá? Então, a gente vai usar Essa tiarinha Na nossa Nina Deixa eu fechar mais aqui Esse araminho aqui ficou bem duro Então, aí você vem, ó Você coloca aqui Eu vou colocar atrás da orelha dela, né? Pra não ficar aparecendo aqui na frente As orelhinhas pretinhas dela A gente pode até colocar uma coisinha aqui na frente, né? Da orelhinha Pra não ficar tão Tão pretão, né? Eu vou usar esmalte aqui, ó Pra gente quebrar o preto das orelhas Senão vai se perder no cabelo dela Vamos esperar secar Enquanto ele seca Eu vou mostrar pra vocês o cinto Era pra essa barba ficar parecida com essa aqui da Mattel Mas eu achei o cinto Só um Muito pouquinho aqui Ficou tão magrelozinho o cinto Que eu resolvi colocar dois cruzados aqui, ó Aí eu furei e coloquei argolas Tá vendo? Tem argolas aqui E cruzei aqui, ó Pra ele ficar Bonitão aqui cruzado Certo? Ó, como ele vai ficar Torcidinho, tá vendo? Então, furei Prendi com argola Prendi com argola e Torci aqui Aí você coloca esse cinto aqui, ó Que é muito mais fácil de colocar Tá vendo? Fica muito mais bonito Aqui eu não coloquei fecho Porque acabou o meu fecho Usei a própria argola como um prendedor Tá vendo? Quanto mais você prender aqui No quadril dela Mais bonito O cinto vai ficar Porque a ideia é que ele fique firme aqui, ó Na cintura dela, tá vendo? De colar A gente fez um com uma pedrinha de estraço Aqui na ponta Mas acabou que ele ficou virando, né? Espero que agora ele fique no lugar Eu vou colocar o colarzinho dela E aqui A gente vai Além das orelhinhas A gente vai colocar a máscara preta nela Essa aqui é de feltro Colocamos cola extra forte Pra ele secar E depois cortamos a máscara Tá vendo? Ele ficou bem firme Ele vai ficar aqui, ó No rosto dela Vou dar um nozinho aqui Só pra ele não sair Quando a gente for ajustar ali No rosto da boneca, tá? Então, ó Vou passar aqui As duas tiras Assim Aí eu venho aqui, ó Música 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 E aqui está a nossa Mulher gato Música Música E temos ainda A nossa gata Versão branca Música Música Ela na cor branca Tá vendo? Que ela pode usar a máscara Com as orelhinhas Como também pode usar Com a máscara de cabeça inteira Aqui, tá? Caso queira Então, aqui, ó Então, aqui, ó Nossa versão Da gata branquinha Música Chegamos ao fim De mais um vídeo Esperamos que tenham curtido Brincando e aprendendo com Liz O seu apoio É muito importante para nós Por isso, por isso Sempre estamos aguardando Por suas mensagens Dúvidas Sugestões E elogios Queremos ver a sua arte Acesse o nosso Instagram Ou, se preferir Acesse o nosso Facebook Um beijão para todos E até a próxima Música 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 Música